Este soldado está cansado. Já se passaram mais de 24 horas desde que ele pegou o serviço. Mas foi só chegar ao plantão da Polícia Civil em Contagem, que está funcionando na 25ª ISP, que a longa espera começou. Até agora se passaram 15 horas desde que ele chegou com duas pessoas flagradas no tráfico de drogas e com porte legal de armas, só para registrar a ocorrência. Olha, quando nós chegamos aqui tinha quatro flagrantes na nossa frente, né? Aonde que, de acordo com o efetivo da Polícia Civil que eles tinham no momento ali, que eles foram atendendo o que podiam. Segundo o policial, essa é a situação normal de quem trabalha com a segurança pública em contagem, que conta apenas com uma delegacia de plantão. É falta de efetivo da Polícia Civil, porque às vezes é um escrivão, um delegado, né? Mas do jeito que eles podem, com as ferramentas que tem, nós estamos caminhando, né? O delegado de plantão não quis gravar entrevista, mas ele informou que a delegacia está funcionando normalmente, mas que a noite de ontem e a madrugada de hoje foram dias atípicos. A Polícia Militar registrou pelo menos dez flagrantes e, por isso, não foi possível atender a todos no tempo adequado. E o delegado já avisou que as guarnições que estão aqui esperando para registrar ocorrências vão ter que esperar, pelo menos até o início do próximo plantão.